Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Ou está aqui no nosso cantinho Maipaulino Oficial. Se você não me conhece, eu sou a Maí. E esse é o canal Maipaulino Oficial. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês um recebido lindo que eu recebi, tá? Bem fofo. Aí eu resolvi compartilhar com todos vocês que me acompanham. Gostam de acompanhar aqui o canal Maipaulino Oficial. Mas antes, não esqueça de deixar o teu like no vídeo. Isso é muito importante, tá certo? E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Olha só, meninas. São itens de donas de casa. Então, por isso que eu falei meninas, né? Mas também tem os meninos que acompanham aqui o nosso canal. Olha só, meninas e meninos. Ganhei esse joguinho aqui, ó. De vidro. A tampa de alumínio. Né? São dois potes. Né? Muito lindo. Com esse detalhe aqui, ó. Do vidro. Né? Eu vou utilizar para botar bolachas. Eu tenho uns ali, tá bem velhinho. Né? E esse grande aqui, ó. E também veio esse aqui pequeno. Lindo, 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 tá, gente? Gente, lindo demais. Também, pessoal, veio esse jogo aqui, ó. Esse joguinho de tapaué, né? Eu chamo tapaué. De recipientes. Eles são em três peças. O grande. O médio. E o pequeno, gente. É muito bom. Porque a gente, né? Quando colocamos sobras de comida, né? Na geladeira, a gente já pode, ó. Já visualizar o que está dentro. Né, pessoal? Então, é muito bom por isso. Tá vendo? Você pode visualizar, né? O que... O alimento que tem dentro, tá, meninas? Então, são três potesinho, né? Este tapaué é muito útil na cozinha. Né, isso? Vamos ver agora o próximo. Olha só, meninas. Que fofura. Esse... Esse conjuntinho de saleiro. Também de vidro, ó. Que coisinha fofa. Esse aqui é o... É o saleiro. Pra pôr sal. E esse aqui é o paliteiro. Eu acho que chama assim. Pra pôr palito... Esses palitos de dente, né? Esses palitos. Esses palitinho. Ó. Bem fofinho, né? O conjuntinho. E eles são... De vidro. Tá, meninas? E também... E também... Ganhei... Deixa eu mostrar o próximo. E também, meninas... Ganhei esse... Joguinho aqui, ó. De porta-tempeiros, tá? Eles são de vidro. Olha só. De vidros. São quatro. Com esse detalhezinho... Vermelho. Uma beleza, né? Lindo, lindo, lindo. Eu amei ganhar esse recebido, tá? Eu ganhei da minha irmã. Da minha irmã, Rose. Né? Que acompanha aqui o nosso canal. Então, meninas e meninos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.